E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos àquele quadro que vocês gostam muito de verificação de problemas de usabilidade em alguns sites. Hoje nós vamos mostrar esse site aqui, bem famoso em relação a vendas, tem um preço excelente, ele funciona, eu acabei de comprar um tênis, mas verifiquei um grave problema aqui nos filtros de apresentação de informações. Vamos lá! Eu vou colocar aqui, homens calçados para homens tênis. E aí, já aparece aqui feminino e não parece masculino. Até aí, tudo bem, mas já está um pouco estranho, porque se eu estou querendo buscar tênis masculinos, então nem deve aparecer aqui feminino. E olha que engraçado, se eu clico aqui feminino, ele vai aparecer, certo? No tênis masculino e itens femininos. Eu deveria apagar aqui essa parte e ir para o link de tênis femininos, mostrando aqui como título da minha busca. E se eu tiro aqui, agora sim apresenta as opções. Gênero, feminino, masculino e infantil. Só que infantil não é um gênero, porque a criança tem um gênero, masculino ou feminino. Então, achei que está um pouco errado também, outro problema. Mas vamos colocar aqui, então, masculino. Aí sumiu, sumiu a marcação. No entanto, só está aparecendo calçados masculinos. E aqui em cima a gente verifica que está filtrando por masculino. Então, parece que está mostrando calçados femininos, porque aparece apenas feminino aqui, porém em cinza claro. E está aparecendo corretamente masculino, mas não está mostrando que eu estou com filtro masculino ativado. Então, esse é um problema do site. Ele também acontece em outros navegadores. Eu estou aqui com o Chrome, mas acontece aqui, no Edge. Então, olha só. O filtro está aplicado aqui, são calçados masculinos, porém não mostra. O que mostra é que está aparecendo que são calçados femininos. Então, fica um pouco estranho. É isso aí, pessoal. Espero que eles arrumem, porque é um site muito bacana. É uma questão simples, que não atrapalha a compra, porém dificulta a busca e pode confundir o usuário. Então, é melhor corrigir do que ter problemas, ter consumidor saindo do site, não encontrando produto. É isso aí, então, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.